Diz que esse amor vai ficar, vai vingar, vai sorrir Diz que esse amor vai ficar, vai vingar, vai sorrir Essa amargura não dura, é contra a cultura, não vai resistir Tanta macumba com chão, desabumba afinada em tom chifre Leva esse canto sambado e desafinado pra longe de mim Dança aqui no meu terreiro, invoca-se partideiro Toca, retoca, balança, não cansa, afne-se coração Dança aqui no meu terreiro, invoca-se partideiro Toca, retoca, balança, não cansa, afne-se coração Toca, coco e baião Canta essa rima final, no final vai banir Canta essa rima final, no final vai banir Essa mandiga, esse arroto, esse canto de esgoto não vai insistir Tanto swing com levada torta, abre a porta pra mim Tanto swing com levada torta, abre a porta pra mim Leva esse toque marcado de tanta lambada no meu tamborim Dança aqui no meu terreiro, invoca-se partideiro Toca, retoca, balança, não cansa, afne-se coração Dança aqui no meu terreiro, invoca-se partideiro Toca, retoca, balança, não cansa, afne-se coração Toca, caca, caca, baião Diz que esse som dá o tom desse amor, diz pra mim Diz que esse som dá o tom desse amor, diz pra mim Essa muamba de roda de bambu e meu samba não vai repetir Tanto bolero, você é quem quer o balada de Antônio Jobim Tanto bolero, você é quem quer o balada de Antônio Jobim Leva essa rumba que jaz nessa tumba, parece que o show tá no fim Dança aqui no meu terreiro, invoca-se partideiro Toca, retoca, balança, não cansa, afne-se coração Dança aqui no meu terreiro, invoca-se partideiro Toca, retoca, balança, não cansa, afne-se coração Toca, corpo e baião 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 E toca a clube baiã E toca a clube